Parece até que as imagens foram feitas antes da pandemia. Mas a aglomeração foi registrada nesse fim de semana numa boate em Goiânia. Na região metropolitana da cidade, um veículo adaptado para funcionar como bar dançante circulou lotado. Ainda em Goiânia, cerca de 1.500 pessoas estavam num evento no Parque Santa Rita, que só foi divulgado pelos organizadores horas antes na internet. No residencial Centerville, mais uma festa irregular, dessa vez com 300 pessoas. Só em Goiânia, três festas clandestinas foram interditadas pela polícia e agentes da prefeitura. São eventos frequentados principalmente por jovens e que não respeitam protocolos de segurança, como o distanciamento e uso de máscaras. Esse tipo de evento pode ser um grande dispersor de vírus. E a gente sabe que as pessoas ali não usam máscara, não se previnem, então, com certeza, é um risco muito grande. Em Anápolis, uma festa foi interditada quando 400 jovens já estavam no local. Outros 200 esperavam para entrar na fila do lado de fora. O médico infectologista Boaventura Brás lembra que a pandemia não acabou, gente. Por mais que as pessoas estejam cansadas, é preciso um pouco mais de paciência. As pessoas precisam de ter essa paciência e aguardar esses próximos três, quatro meses, por mais difícil que tenha sido esse ano de 2020. Mas nós, com respeito às nossas pessoas que estão nos grupos de risco, nós precisamos de ter essa realidade concretizada, de evitar aglomerações, evitar ambientes fechados com pessoas, de mais de uma pessoa, evitar o elevador, ele vai evitar reuniões fechadas com pessoas por um tempo prolongado. Isso, se não for feito, é claro que nós teremos um aumento significativo, como principalmente os Estados Unidos estão vivendo. com o tempo, né?